Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, sabote canão, convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso Um branco e um preto unido, expostificado, ridículo Vejo-se em convisco, quando submisso Eu adquiro, alívio, paz para os meus filhos Na decente, atenciosamente eu sigo em frente Tipo assim, regenerado, delinquente, lá do Brooklyn Não sou um rá, mas tem os sinhos, pitbull por mim Cheguei até lá, de verdade já, dos meus irmãozinhos Representei, com duverdinho na mente, ok Não desandei, eu me empenhei, me dediquei, também Conheço o povo, de samba, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel, de origem novo, nada foco Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo Mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais, vou viver sem paz Pagar veneno, nas ruas falcatruas, é polvinho O isqueiro, o itinerário de um puteiro É o Brasil, brasileiro, se infiltraram As portas se fecharam Quem rima está aqui, quem não rima, aplaude o adversário Tipo Jagu, Sushabu, Neguim Até lá, liberdade, já pro Lui e o Bahia Se liga na fita, danado, os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se pavam, prestarem socorro Mas abre o olho, um cara piolho É sempre o mano dos nossos, o inimigo meu tem a trabalho Cabeça também tem modo Sul canão, meu bairro Pinotei, não deixei rastro Comentaram, sim, forjaram que eu vi Doze parangas no barco No bairro eu pego meu filho, na fé vim abrindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros É uma nega, não pico, não brinco, nem mosco Medo, só beijo, destroço Do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto E vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso Bobo contra fogo O chuclado, o bobo Se eu aloguei o sul E lá vou eu de um pé, um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero que Mais uma vez me chame, quem provoca é o cigar Se eu aloguei o sul E lá vou eu de um pé, um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero que Mais uma vez me chame, quem provoca é o cigar Menina Leblão, vermelho batom Foi vista com o Joe, malhando na praça Sabote canão, convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, manatriz, exigência, mas convido Analizo branco e preto, lindo Resposta escala, ridículo Beijo sem confisco Mundo submisso, eu adquiro, peço alívio Paz para os meus filhos, nada eu senti Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente, lágrado pro clima Não vou mudar, mas tenho sim os pitbulls por mim De zona oeste a cabão De leste a região Norte oeste tipo canão É embaçado, né ladrão Canão ou boqueirão É várias vezes de outra Treta, eu vi Joe Se a ideia não trocou Cansou, cansou Eu vi Colô, bola de meia Não quer risqueira Só não bobeia Você lembra do que tu queiras? Eu, Deus e a Mary Jane Persis Os 16 que se iludiram e perdem a fé Mas muitas vezes assim que é Sei que tem gambé Da banda e super homem Que também se esquece Toma bonde Canão, lembra a igreja O lado Bé, as brejas Confissa a polícia As mágoas, o deixa Joe, os coxos sujou Foi pro saco Ficou embaçado É ninguém trinca É embaçado Eu embaço Na história várias vezes faço hits De um som muita treta É você lembra Bati cabeça e a zica Quem curte é da família Ladrão proceder não se arrisca Corri na lama Eu sim sou o Blue Green No rap eu sou um terror Domínio é menino Cheque e Leonil Lembro o Teda Finado meu mano Tipo o Force na vida Do crime, o estupinho Verdade pra um Moscou tá cruel O crime não é mel O medo veio do céu Como foi cruel De a hackfell Ficcfell Pouvel é o alvo fel Eu sou um problema Pra quem pensa que o rap é faló Que demorou Vem ver Filhos e mães se envolvem Se não me viu Nos rapatinhos mentiu Tô sempre na maior Guerreiro ando só Saburais e sacadó Também lembrei das vezes Eu do pau chicó Quem pisa na malote Eu sei que dava dó Quem bola no canão Pro princípio me vê A lei das ruas É rude Faz você aprender Proceder Pra vencer Pra crescer Prevalecer Seu maloqueiro sou E lá vou eu de um pé Um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio Eu quero um beck Mais uma vez E chame quem provoca É o cigarro Seu maloqueiro sou E lá vou eu de um pé Um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio Eu quero um beck Mais uma vez E chame quem provoca É o cigarro E acreditar Instituto outra vez de pé Sabotagem Bruclo em sul Canão Representando A pavela No cinema nacional As grandes telas e tal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu quero um beck E aí